Alguma vez na vida você se propôs a um objetivo e falou assim que eu conseguir esse objetivo será o ponto final aí consigo resolver todos os meus problemas e vou ficar tranquilo Mas já percebeu que assim que você consegue esse objetivo quase que instantaneamente você já começa a pensar qual será o próximo? O que faz a gente pensar que a próxima conquista nos trará mais realização do que a anterior? Sempre haverá um novo objetivo para você correr atrás querer buscar ganhar mais dinheiro, comprar uma casa maior, um carro novo e mais potente sempre vai ter alguém com algo que você ainda não tem e que você vai querer buscar e ter também às vezes simplesmente não vamos conseguir conquistar algum objetivo que a gente se propôs Mas mesmo que a gente conseguisse, e daí? Qual que seria o próximo passo? Pensa num jogo de videogame, você vai passando de fase e fica completamente envolvido de repente chega naquela fase difícil e passa dias tentando passar gasta toda a sua energia naquilo zerar aquele jogo passa a ser sua meta de vida até que você finalmente consegue passar da última fase e zera o jogo de repente aquele jogo que foi sua distração e seu objetivo durante meses simplesmente perde completamente o interesse e você vai buscar o próximo jogo o que eu quero dizer é que a única razão daquele jogo ter te trazido tanta satisfação foi justamente o processo que você vai fazendo de passar de fases e ir evoluindo eu acho que esse assunto acabou chegando na minha cabeça justamente pelo momento que estamos vivendo com toda essa pandemia e todas essas mudanças e aí quase imediatamente minha mente começa a refletir sobre tudo o que está acontecendo e eu fico pensando assim que tudo isso passar assim que a gente voltar à normalidade aí sim a gente vai conseguir ser feliz novamente tudo vai ser perfeito, tudo vai estar ok mas não vai ser isso que vai acontecer para e pensa um pouquinho não é exatamente assim que a gente leva a nossa vida a gente vai colocando objetivos e fala quando eu conseguir alcançá-lo finalmente está resolvido quando eu conseguir aquele cargo, aquele salário finalmente eu vou ficar tranquilo quando eu conseguir trocar meu carro, aí sim eu vou estar tranquilo se eu conseguir juntar uma certa quantidade de dinheiro finalmente eu vou realizar aquela tão sonhada viagem que eu estou tanto almejando não é exatamente assim que a gente pensa? e é muito natural que a gente pense assim e faz bem porque a gente coloca objetivos e isso nos move a tentar alcançá-los e faz com que a gente evolua durante esse processo mas tudo é relativo porque ao mesmo tempo que a gente está traçando esses objetivos na maioria das vezes pode ser martirizante tentar alcançá-los então por que a gente não tenta conseguir viver esse processo de busca de uma forma mais leve e apreciando cada momento? resumindo o que eu quero dizer é que não tem problema da gente ir atrás dos nossos objetivos só que isso não pode ser martirizante a gente não tem que se sacrificar para ir atrás deles a gente tem que tentar aproveitar cada momento viver o presente porque é a única certeza que temos e o futuro é completamente incerto e aí e aí Tchau, tchau.